Ok, estamos aqui no Atualidades do Direito com o professor Rogério Sanches, que fala diretamente de Vinhedo. Rogério, tem uma decisão recente do Supremo que não reconheceu bis em idem, no caso de um réu processado duas vezes e condenado duas vezes pelo mesmo fato. Como é que foi isso, Rogério? Como é que foi a decisão? Na verdade, o relator, inclusive, originário é o ministro Luiz Fux, mas o relator para o acordo ficou sendo o ministro Marco Aurélio de Mello, vencedor na sua tese, ele se deparou, o Supremo se deparou com um ladrão que foi objeto de dois processos pelo mesmo fato, inclusive os dois processos culminaram com duas condenações, cada uma com uma condenação distinta. E aí, se discutiu qual das duas condenações deveria prevalecer. A primeira condenação, que faz parte do processo inaugural, ou a segunda condenação, processo que começou depois daquele primeiro. O Supremo decidiu que não a bis em idem e, nesse conflito de processos e de decisões, deve prevalecer a primeira, mesmo que a pena seja mais grave. Entendeu o Supremo que a segunda decisão, originária de um segundo processo, jamais deveria ter existido. É um processo absolutamente mínimo pela nitestendência. Então, o Supremo, ele acabou anulando o segundo processo e fazendo prevalecer a decisão quando ela fala do primeiro processo, ainda que com pena mais grave. Interessante, interessante, Rogério, porque, normalmente, a tendência da doutrina é afirmar que prepondera a sentença mais favorável, pró-reo, mas não foi assim que o Supremo decidiu. Ele foi formalista, anulou o segundo processo, prepondera o primeiro, ainda que com pena maior. Você concorda com essa decisão, Rogério? Veja, eu até acrescento o seguinte, o ministro Marco Aurélio ainda disse que deve prevalecer o primeiro processo, mesmo que a decisão desse primeiro processo seja supervivente à decisão do segundo processo. Ou seja, se o segundo processo culminar com uma primeira condenação, mesmo assim deve prevalecer a segunda condenação do primeiro processo, porque todo o segundo processo, inclusive a sua condenação, são absolutamente nuas. Eu acho que aqui a gente poderia, inclusive, trabalhar com o Estatuto de Roma, né? O Estatuto de Roma diz que quando um tribunal se depara com uma questão como essa, deve aplicar o entendimento mais favorável ao réu. Isso. Pois é, normalmente, trabalhamos com a ideia de a mais favorável ao réu. Porém, o Supremo fixou outro critério e é importante que quem vai prestar concurso público, quem vai fazer o OAD, ou para os profissionais, promotores, juízes, advogados, delegados, que saibam da orientação firmada pelo Supremo, porque o que ele falou é o direito vivente, é o direito que está aí em ordem. É isso mesmo, não é isso? É isso e essa questão, diga-se de passagem, não foi o nome da turma. Não foi o nome da turma. O relator, o ministro Luiz Fux, ele aplicava a sentença com pena mais favorável. Muito bem. Tá ok, Rogério. Rogério, diretamente de Vinhedo, falando conosco aqui na TV Atualidades, você que é professor do Brasil aqui, que atua, faça contato conosco para que a gente também possa entrevistar você. Contato, arroba, atualidadesdodireito.com.br. Avante aí, companheiros. Avante, Rogério. Sucesso. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.